Ué, não tá entendendo nada? Eu explico. Esse aí é um joguinho que foi lançado agora no final do ano passado, dia 17 de dezembro, chamado Vampire Survivors. É um joguinho casual, com gráficos pixelados, roguelike, tiro pra tudo que é lado. Ele é hiper, ultra, mega viciante, eu estou surpreso com o jogo. Eu recebi a dica de um amigo meu da Steam, que falou que eu ia curtir demais esse game. Eu falei, ah, quer saber? Ele tá só R$5,99. Vamos lá, eu jogo, vamos testar isso aí. Pra mim, a surpresa, ela é muito, muito melhor do que eu imaginava. Então, se você tá sem ideia do que comprar, tá acabando aí a ceia do ano novo chinês, pô, tô sem grana, eu não sei o que que eu compro. Por que que você não pega R$5,99? Vai sair um pouquinho, se você tiver isso na tua carteira Steam, tranquilo. Se você não tiver, vai sair um pouquinho mais caro, dependendo do modo que você escolha como pagamento. Me avisaram recentemente que o Steam tá até aceitando PIX. Olha que maravilha. Mas enfim, R$5,99, você vai lá, compra. O jogo é mega simples. Você pode usar o mouse ou você usa o teclado. E como é que ele funciona? Você basicamente vai mover o seu personagem na tela. Você não pode ser atingido pelos inimigos. Pelos minions. Os minions não atiram projéteis em vocês. Eles vão tentar encostar literalmente em vocês. Você só tem que desviar deles. E o tiro que vocês dão, os projéteis, enfim, as armas que vocês possuem, elas são automáticas. Vocês não precisam, vocês não têm controle sobre elas. Algumas armas, alguns tipos de armas que vocês vão possuir. Vocês podem direcionar o tiro, mas a maioria delas vocês não direcionam. Existem poderes que são ativos de ataque. Existem poderes que são de defesa. E existem poderes que são passivos que misturam defesa com ataque. E vocês não têm também controle sobre que tipo de poderes vocês vão poder usar. É uma roleta. Vocês têm que, à medida que vocês vão destruindo os adversários, vocês vão coletando cristais azuis. Também tem cristais verdes e vermelhos, eles têm diferença. Os cristais verdes vão aumentar o seu nível de sorte e os vermelhos vão aumentar o seu poder de dano. Mas os azuis são os principais, eles vão subindo vocês de level. E à medida que vocês vão subindo de level, vocês podem escolher um poder novo. Ou vocês sobem o nível do poder que vocês já escolheram, ou vocês escolhem um novo. Mas é loteria, é roleta. Se eu não me engano, o máximo de poderes que vocês podem acumular são 8 ou 10. Eu acho que são 8. E eles vão, à medida que eles vão subindo o nível deles de poder, eu vou dar um exemplo bem básico. Tem um chicote. O chicote você ataca o personagem. Você ataca quem está na frente do personagem e quem está atrás do personagem. O chicote vai para frente e vai para trás. O nível 2 do chicote, ele dá uma terceira chicotada. O nível 4 do chicote dá uma quarta chicotada. As chicotadas vão indo para cima. E quando você chega no nível máximo do chicote, ou seja, do poder que for, ele evolui. Ele transmorfa para um poder que faz basicamente a mesma coisa. Mas ele tem efeitos diversos. Quer um exemplo? Se eu não estou enganado, tá? Porque eu acho que eu já evolui o chicote para o nível máximo. O chicote no nível máximo, ele evolui para uma chicotada. Continua sendo chicotada na frente e atrás, mas ele além disso, ele congela os adversários um pequeno período. O bumerangue, por exemplo, o bumerangue de crucifixo, ele vira um bumerangue de fogo. Ou parecido com isso. É muito interessante. O campo de força de alho, alho contra vampiros, né? Vocês sabem. Então, o campo de força de alho, ele vira tipo um campo de força, como se fosse um mini buraco negro. Ele, além de causar dano... Olha, é muito... Eu não quero estragar a surpresa para vocês, mas esse roguelike, mesmo para quem não gosta de roguelike, esse roguelike é maravilhoso e é o que eu falei para vocês. Tudo que vocês precisam se preocupar em fazer é se mover no cenário e não ser atingido. Eu estou viciado nessa parada. Eu comprei ele, deve ter acho que dois dias. Eu já estou com 16 horas jogadas. E eu com certeza vou fazer uma análise dele, fazer um review com pontos positivos e negativos. Mas assim, arrependimento zero. O meu recorde é o nível 75. A primeira vez que vocês forem jogar, vocês vão morrer rápido. Segunda vez vocês vão morrer rápido. Terceira vez vocês vão morrer rápido. Na quarta vez, vocês já vão conseguir andar. Ele é um jogo rápido. O jogo são partidas rápidas. Não demoram muito. Quando chegar na quarta ou quinta vez, você já vai conseguir chegar no nível 3, nível 5. E aí vai demorar um pouquinho que você vai começar. Porque existem vários personagens que vocês podem destravar. E cada personagem nesse jogo, cada herói, tem uma característica diferente. Tanto em HP, quanto em dano, quanto na arma inicial, quanto em outras coisinhas. E tem dois mapas. Pelo menos, se tiver mais mapas, eu não sei. Eu sei que eu destravei dois mapas. O terceiro mapa é igual ao primeiro, só que os adversários têm 50% mais de HP. Olha, visualmente falando, vocês me olhando jogar, não vai parecer nada demais. Mas é diferente esse jogo, você ver a gameplay e você jogá-lo. Todo mundo que eu perguntei, eu conhecia inclusive as pessoas para quem eu perguntei, eu conheço. Todos eles me disseram, esse jogo é viciante, você vai amar esse jogo. Eu comprei e eu não me arrependo em absolutamente nada. Dica para vocês aí, um vídeo bem rápido, Vampire Survivors, R$5,99 no Steam. Vale a pena, hein? Está sem grana, não sabe o que comprar? Compra Vampire Survivors. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.